E aí galera, prazer estar aqui de volta com vocês e a única coisa que eu quero falar é... Desculpa, é galera, desculpa, desculpa por não ter vídeos e desculpa por não ter mais post, eu não olhei os vídeos no canal assim, nem vi se tem comentários, nem comentei algumas coisas, mas tipo se alguém comentou os jogos de GBA provavelmente não vai aparecer aqui porque eu não vi, tipo só tô fazendo isso aqui pra acabar com esse negócio de GBA porque tem muita gente me pedindo e cobrando isso, que eu ainda não acabei os jogos de GBA e tal. Então é só isso mesmo, é só lembrando que vai ter extras de jogos aí, vai ter extras sim, um jogo e outro aí aparecendo em dois por causa que eu demorei pra fazer vídeo, então fiquem tranquilos galera, fiquem muito tranquilos por causa que tipo eu vou confessar a vocês, tá? Então galera, bora pro vídeo e falou. E pra começar essa lista aqui, Nightmarek Dupin' Dragon. Bom, Dupin' Dragon praticamente é daqueles jogos de porradaria, bastante porradaria mesmo, tendo diferencial em características dos personagens, dos adversários. Bom, praticamente aqui esse jogo é focado assim na multiplayer, mas como é GBA galera, você tem que ter um connect aí, aquele fio de connect, mas você obviamente vai jogar no Android, então provavelmente é só você ver um tutorial no YouTube aí e vai tá te ensinando as bagaça toda. Mas voltando ao jogo assim, a história é aquele clichê de sempre do SNES, quem não sabe é Super Nintendo e tal. A história se foca assim numa menina que foi raptada, é aquele mesmo clichê de todos, que ela é raptada e tal, e de repente você tem que ir lá salvá-la. Você pode jogar tanto multiplayer como coisa, é... o mais divertido aqui é jogar multiplayer, você tem a diferencial de você tá jogando com seu amigo, seu irmão e tal, whatever, né? É, bom, o que o jogo se foca mesmo é esse negócio de tipo, você pegar qualquer objeto assim, vamos supor, seu vilão deixou, o adversário deixou cair, você pode pegar. Isso é um fato bem legal, onde a gente pode tá fazendo no jogo. E só lembrando que tem vilões, subchefes e também os chefões, que são os que mais dão variedade a tudo. E bom, com tudo isso, vamos ao próximo. E esse próximo jogo aqui é um jogo bem querido pelo pessoal aí, Cartoon Network Speed The Wild. Sei que tem bastante críticas com a jogabilidade ruim e tal, mas o jogo é bom sim, é, lembra bastante os jogos assim, é, de corrida assim, Mario Kart, por causa tipo, tem power-ups no meio da corrida, tem como pular, fazer desviar bastante. E tem até plataformas de, de, corrida que parece bastante, é, é, Mario sim galera, mas fora disso o jogo é muito bom, pegando atalhos e é um diferentão assim dos outros jogos de corrida. O bem diferentão dele aqui é, os personagens são todos complementamente da Cartoon, pois, começando com a vaca e o frango, eu acho que uma coisa bem legal que eles acrescentaram em jogos assim, sem, sem jogos de corrida, é que cada personagem tem o seu carro. Sim galera, todo é cada personagem, tipo, a faca, que é a da vaca e o frango, ela tem uma bicicleta e o frango tem tipo uma, uma máquina dele, né, um carro, sei lá como é que é, tipo, é bem estranho. Mas, né, com tudo isso, né, vamos ao próximo. E bom, e nesses dois jogos que eu resolvi escolher, Digimon Spirit e Digimon Spirit 2, porque são bem iguais e não consegui decidir qual eu traria. Bom, Digimon Spirit eu trouxe pela nostalgia do ser o primeiro Digimon que eu já joguei, já assisti, e o 2 também, por causa que lembra bastante o Digimon 4 de transformações e que só tem 4 personagens pra selecionar. A diferencial dos dois é que o 1 tem mais selecional e o 2 é praticamente, tipo, é melhorado nos gráficos e tal, combos. O diferencial aqui dos dois pra outros jogos de luta aí é que em vez de você tirar HP, é mais assim um negócio de pegar pontos de outras pessoas e vencê-las por bolinhas. Pegando essas bolinhas azuis, bolinhas vermelhas, aí quem coletar o máximo bastante de pontos vai vencer. Lembrando que, tipo, todas as arenas tem um diferencial e dá pra explorar bastante isso se você, tipo, for um cara que gosta de exploração e não gostar de batalha bastante assim. Mas é bom, sim, por causa do diferencial ao você ter movido aos personagens. Mas é lembrante mesmo, pra quem gosta, pra quem curte o Digimon, não vai se importar, tipo, se os gráficos são ruins ou são bons. Mas com isso tudo, vamos ao próximo. E aí, galera, esse jogo aqui é Ghost Reader, ou então para os mais íntimos, Motokiro Fantasma. Bom, esse jogo aqui se passa na história dele, no filme que ele fez, né, que fez sucesso e acabou aparecendo no Motokiro Fantasma. Mas, tipo, todo mundo que a gente fala que jogo de filme é sempre ruim, mas esse aqui foi muito bom. Bom, por ter jogabilidade fácil, parecendo um pouco assim, é, God of War, por você ter a virtualidade do God of War. Só que a única diferença é que ele não anda de moto e é em dois bits e só anda pra frente e anda pra frente. Como ele teve no PS2, acho que foi o mesmo jogo, só que uma versão mais remake, assim, que eu lembro que joguei e zerei o do PS2, foi bem legal e divertido. Mas agora pra falar do GBA, o GBA é bom, sim, é, dá pra fazer a mesma coisa que dá pra fazer no PS2, que era um fato dos seus movimentos. E isso vai transformando no jogo mais diferente, por causa que, tipo, jogos de luta, se não tem update, não tem graça, galera. É, tipo, só fazer isso, é, e praticamente é isso, galera. O jogo se baseia, mas, no Motokiro Fantasma, onde ele vai ganhando força, beaten ups, vai aparecendo mais vilões, é, bosses, até você chegar a uma parte e zerar o jogo. Isso vai se tornando um jogo mais viciante pra você. Bom, com tudo isso, vamos ao próximo. E bom, esse jogo aqui é Lend Sia. Bom, então o que eu posso falar de Lend Sia é um jogo com complementos de ação e aventura, com exploração. Isso vai treinando um game mais, melhor pra você, se você gosta de exploração. Mas é um jogo para poucos, porque, tipo, não é muita gente que gosta desse estilo de jogo, plataforma com exploração. Mas, né, é, bom, a jogabilidade é totalmente fácil, vai ensinando os combos, a gente tem um ajudante nisso. E, praticamente, a história vai se desenrolando ao decorrer do tempo. Pra quem, tipo, gosta desse negócio de fantasia, de história, então eu não vou falar por causa que realmente toma spoiler, quem quer jogar, né. É, só lembrando mesmo que, tipo, quem quiser baixar é normal, por causa que jogo de plataforma com exploração e ação e aventura, com uma história em multido, é sempre mais difícil. Porque, tipo, todo mundo prefere um RPG, mas esse jogo, assim, é bom, pois lembra bastante jogos como RPG e outros. Você pegando diamantes, é, pra desbloqueando portas e etc. Bom, galera, então vamos ao próximo. E pra deixar essa lista mais top, mesmo, só usando, mesmo, colocando anime no meio. Eu sei que, tipo, tem muita gente que fala, ah, anime é ruim, anime é isso, tipo, só usa os jogos pra colocar, pra produzir o anime, pra chamar atenção. Mas não, galera, o jogo tá muito bom, os jogos são, sim, essenciais, assim, pro GBA, tendo anime, por causa que, tipo, a pessoa vai lá, se for em si, compra o GBA. Mas voltamos aos jogos, os jogos são bem iguais, assim, por isso que eu resolvi trazer. É, bom, lembrando da plataforma, assim, é bem igual, tipo, se a gente colocasse um sprite, parecia bastante, porque, tipo, é correr, pular e bater. Mas não só isso, o jogo é bem viciante, sim, os dois, porque, tipo, você usando power-ups, desviando, ficando mais frenético. É, de repente, você tem que treinar, você tem que fazer outras coisas, outras missões, isso vai transformando um jogo bem legal. E, tipo, outro diferencial aqui é que ele segue fielmente a história, Luffy e também o do Charmin King. Os dois também, você só pode escolher um personagem, por isso são bem iguais. Você só vai com o protagonista no Charmin King também. E, bom, com isso tudo, muito obrigado, falou pra vocês e... E aí E aí E aí E aí